Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Lembra de mim? Você tirou a vida do meu filho, mas eu juro que um dia deste, eu vou te dar... Não! ...de surpresa. Padilha terroriza Fernanda. Em meio ao desespero, a atitude de Maria surpreende. Fica tranquila, fica tranquila, calma, calma. Fica tranquila, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada com você, eu prometo. Nesta sexta, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor. Tchau.